Fala aí galera, xarapinho, eu tô aqui na Master FM, na Vida Paulista, vocês vão conhecer agora aqui Master FM, é, mano, é muito legal isso aqui, olha a porta aqui, a portona de vidro aqui, isso aqui é a recepção da Master FM, olha que da hora, olha quem tá aqui, e aí xarapinho, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Aparece muito artista aqui? Ah, aparece, viu? Você é o maior de todos. Esse é o maior? Deixa eu sair aqui no balcão aqui, e vem cá, tem muito xarope que aparece aqui? Olha aí, né? Tem algum só, mas tem pessoal de gente boa. Os fãs do ratinho tudo doido, né? Um pouquinho só. Você chupa muito sorvete? Nossa, ultimamente tá demais, né? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem uma geladeira aqui na recepção, velho, olha aí, irmão, olha que delícia, tem sorvete, tem picanha, tem carne, tem um monte de coisa aqui, enquanto você chega aqui, ó, vou dar uma volta aqui, assim, ó, você já vê um aquário, olha lá, cara, nossa, cara, o aquário lá da rede massa, A pessoa tá pra mim mexendo com a gente lá. Aí aqui tem um vidrão, os caras ficam trabalhando lá dentro, olha aí, tem um vidrão aqui, ó, é muito legal, aí esse é o Luiz, é feio pra caramba esse moleque, é um moleque feio do capeta. Eu vou lá dentro, vou mostrar todo mundo, tá bom? Tá bom, vai lá. Ah, você me manda um zap. Tá bom, tá bom? Aqui é o banheiro das mulheres. Aqui, cara, é a parte mais legal da rádio, que aqui é a cozinha, irmão, olha aí, essa cozinha aqui é da hora, mano, tem café, tem bolinho, geladeira, a recepção tem um painel aqui pra tirar foto com todo mundo. Aí aqui tem essa recepçãozinha, tá bom? Sala de espera. Tem aqui a mesa do diretor da rádio, diretor geral. Aqui é a mesa do diretor zero. A mesa do bilhete, ele não vem porque ele não vem trabalhar, é um vagabundo. Essa aqui é Nifty. Não, é Tiffany. É Tiffany. Tiffany, Nifty, Tifty. Eu nunca tinha ensinado. Ele vai me chamar de Daphne. Daphne, Stephanie, Stephanie. É Tiffany, eu vou por cima, eu vou falar direito. A Tiffany, ela cuida das redes sociais da rádio, ela cuida das filmagens, né? Postar as coisas no Instagram. Tudo que você vê na rede social da rádio, é a Tiffany que colocou. Inclusive você também. É, isso mesmo. Obrigado, Tiffany. Tô mostrando pra todo mundo como é que funciona a rádio Ratinho. Ah, tá bom, fica louco. E tô mostrando também os caras que não trabalham nessa rádio. Ah, pode mostrar o Wilson. O Wilson é coordenador, cara. Aqui é produção, as meninas. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Esse cidadão aqui. E aí, Jopi. Esse é humilhante, Brasil. Que dia foi esse? Esse homem, você, Dona Maria que tá em casa, guarde bem essa cara. Esse é o coordenador da rádio. Ele manda e desmanda aqui. Passa tanto nervoso que caiu os cabelos. É brincadeira. Wilson, Wilson. Dá um programa pra mim, irmão. Programa aqui na rádio. Tá louco? Porque as pessoas gostam do xaropinho. Aí eu faço um programa, eu brinco com as crianças. Você vive chegando atrasado, xaropinho. Você não entrega as coisas que tem que fazer. Eu? Você quer que eu fale? Corta aí. Corta aí que eu quero falar as verdades. Não, não, não. Eu queria um programa. Cara chato, velho. Esse aqui é o Boquinha. E aí, xaropinho. E aí, Boquinha. Tudo bem, meu? Madrinha que ele tá de máscara. Se ele tirar máscara, ele engole eu com a câmera e tudo junto. Engole todo mundo, né? É. Sabe as músicas que você ouve na rádio? É o Boquinha que põe, né? O Boquinha? Ele que põe aquelas músicas bregas horrorosas que você ouve aqui. É isso que põe. Você não põe rock, não? Põe. Hoje eu tô com rock aí, mano. Tô com rock, né? É, mano. Você toca o quê? Bartô Galeno? É, toca tudo. Bartô Galeno. Você subriga aquele apresentador? Ô, Bal de Alencar. Subriga o Bal de Alencar. É por isso que é uma porcaria esse menino aqui. Eu acho que ele trabalha no computadorzão dele aqui. Ah, nóis aqui. Ele que fica como... Quando você fala assim, toca a minha música, você tem que falar com o Boquinha. Falar com nóis aí. Aí ele morre em você, porque tem uma bocona, velho. Se lê, né? Agora aqui nós vamos falar com uma das mulheres mais lindas da rádio, que é a Raquel. Oi, Xerupinho. Oi, Raquel. Tudo bem com você? Tudo bom e você? Não, isso aqui é satisfação, Raquel. A gente é todo, Xerupinho. Pena que ela casou agora também. Que isso, acabar é bom. Na minha casa é comigo, mas a casa ocupa um confinível. Ah, mas você não fez o pedido? Eu passei a lista, né? Aí que é, você não perdeu tempo, hein? Ô, Raquel. Oi. Vem cá, fala do seu trabalho. Você faz as reportagens pra Rádio Massa. É isso. Todas as notícias, o pessoal fica bem informado, com notícias boas também. Viu, gente? Olha, só aproveitar o intervalo aqui, olha aqui o pessoal da rádio. Vem cá, galera. Pessoal tá melhor aqui não metendo a colher, mano. É, Xerupinho. Preciso de você, Xerupinho. Tamo junto porque ele está gripado. Fui risco. Olha só a espaçonave do cara, hein, mano. Nego, você não se perde mesmo esse monte de botão, hein? Todo dia. Nossa, cara. Agora a gente aperta com botão errado. Vem cá, e como é que... Quando uma mala liga pra cá, aquele cara falando um monte de bobagem, como é que você faz? Vai da hora. Não é combinado. Eu não consigo nem fazer agora. Não consigo nem fazer? Os caras... Não pode xingar o vinte não, Xerupinho. Não pode xingar o vinte? Não pode. Xinga ele, cara. Não xingo, não. Fingido. Nojento. Vai tomar banho. A Priscila tá aqui. Ela aqui pegou 20 dias de suspensão porque ele tava com corpigue. Agora eu tô sarada. Tá sarada. Quando é fofa. Você tomou muita palmada quando era criança. É, o ratinho me bateu. Supa aí. Supa aí. Supa aí. Mas você ficou um menino educado depois. É porque ele tem inveja de mim. Tem inveja? É porque eu sou mais bonito, mais fofo, mais lindo que ele. Olha aqui, eu quero apresentar agora pra você. Deixa pra lá. Olha ali, metendo a colher. É um sucesso aqui na Rádio Astro do Estúdio principal aqui. Um beijo, galera. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. É isso aí, irmão. É isso aí, irmão. Tá vendo? Eu mando aqui nessa rádio, bicho. Tá louco? Você não sou eu aqui. Não sai programa nenhum. Aqui é sala de reunião. Abriu. Aqui é sala de reunião. Pessoal que tá trabalhando. Meu Deus. E aí, Chorapinha? Sou caro você, cara. Chora, polícia! Cabelo bonito. Esse é seu. Pegou habeas corpus? Que que foi? Deixa pra lá, né, irmão? Não vou nem falar com esses caras. Ai, Jesus. Estremenzinho. Chorapinha, você não vai me pagar, não? É, não? Quem é, cara? Tô devendo nada, mano. Minha conta, conta, produção! Os caras ficam ali cobrando, mano. Que senso. Olha aqui. Pode vir pegar dinheiro emprestado. Agora os caras já querem receber, meu. Se liga. Essa aqui é a sala do podcast, cara. Olha que coisa linda. Olha quem tá ali, mano. É, mano. Olha aí. Olha aqui. Olha que linda imagem ali. Olha que linda imagem. Que diabo, hein? Oh, não. Saleme! O que é isso? Vou pegar aqui na tua cabeça aqui, mano. Sem lugar de ficar dormindo lá do programa. Ai, desculpa aí. O que tá fazendo aí, cara? Ai, Jesus. Você tá estragando meu estúdio? Ai, Jesus. Ai, Jesus. O que, mano? Esse estúdio aqui? Esse estúdio aqui é o do Smart, ó. Você tá fazendo o que aqui? Ah, eu tava passando um recadinho pro cara. Olha, o cara veio aqui soltar pulo escondido, mano. Olha que estúdio da hora. Esse estúdio da rádio aqui. Então, a rádio é isso aí, cara. É muito louco. Os caras não me deram problema de rádio. Eu não tenho nada mais. Minha vingança será maligna. Minha voz! O ACPM! Salve! Salve! Aba! Opa! Você tá ali? Mas não te ri. Aproveita que você tá assistindo ao vídeo. Deixa o like. Compartilhe e comente, rapaz!